Direita, peguei Quanto britânico abatido Abati também Vamos avançando Pô, que lugarzinho legal Virei Eu vi algum voto na fumaça Tem um cara nascendo no Gary Acho que eu matei Eu sou o maquinista do caos Tem um cara na direita do vagão Abatei outro Abatei outro Nossa, com o bipod é maravilha Nossa Salve, salve É noz isso Cuidei Ei, o cara caiu Nossa, tinha um cara ali Olha que corno O que é venda? É curativo Meu Deus Acho que eles estão embaixo da ponte É a única explicação plausível É Muito boa a Brand Eu joguei pouco com ela Porque não tinha Ó, tem um cara aqui, ó Só veio a mãozinha dele Sai daí, alemão Vou matar vocês Eu avisei Tem uma OP abaixo Ah, festa Ó, festa Trio mal P O que eu acabei de fazer? Tem mais um, tem mais um Bati Foram quantos caras? Seis? Cinco? Três? Ó Todo mundo morto, galera Precisando de médico Tá com medo, médico Tá com medo, tá com medo Tá com medo Vamo lá, vamo lá Não, cara Tu acha que que é isso, cara? Eu não tô com medo, não Vai Então, médico Tu não pode passar em segurança É verdade Você me motivou Vai lá salvar Vai lá salvar o Terra XP Vai lá Lá no campo aberto Vou lá, vou lá Vai lá, médico Vai lá, vai lá, vai lá Vou lá, vou lá Nossa O Caio é escondido Ah, vai Ó, ele salvou mesmo Mais uma partida Ganha Não paro de ganhar Ah Bosta Spray mortal Três caras E um spray Tem na esquerda Ele fez a granadinha Ele acha que tá com Quanta bola toda Ia bater ele Tô pensando Aí, vão, Brasília Entraria no bunker Os americanos vêm confiante Pra cima do muá Tira o AK Valeu pela AK O americano Os tiros fáceis É muito fáceis Aí eu tenho que fazer difícil Ah, o P deles tá ali Vou camperar Tô nem aí O cara dando zigue-zague Pro lado pro outro Dentro do bunker tem No campo aberto É muito fácil Mais fácil ainda Uh, acabou o munição Ó, nasceu Agora eu vou ter que destruir O cara não viu Ninguém viu ainda E aqui eu tenho uma visão boa? Tenho Se ninguém destruiu o caminhão Eu não acredito que time foi esse Ai, eu buguei ainda Atacaremos, senhor Mataram o Fritz E agora Salva o Fritz Salva o Fritz Abati ele, Fritz Abati ele, Fritz Abati ele, Fritz Tô passando Serol em ti Só um minuto Serol Vai putar a perna dele? Vou, vou Bombardeio, bombardeio Corre, corre Entra no bunker Entra no bunker Não vai dar tempo Não vai dar tempo Entra no bunker Galera, entra no bunker Vai, 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 vai Bombardeio Corre, corre, corre Bunker, bunker Eu avisei Nossa Que? Que isso? Olha só Botando culpa em mim Tem inimigo aqui perto Tem Mais? Ó Sim, na direita Onde é que tá nosso Gerson? Não sei Nossa Que explosão bonita Olha, tinha uma OP aqui Aqui na tua frente O cara sobreveveu Um tiro Vai nascer alguém na OP Não, não vai nascer Eu vou botar a minha OP na que o inimigo tinha colocado Vamos jogar o jogo deles Vocês tão precisando de ajuda aí? Então Bati na direita Nossa Que isso? Legal esse boné aí Quero pra mim Vou pegar Cadê esses caras? Uh, uh, uh Toma, trouxa Preciso Cara, velho Por que tu pegou meu boné? Eu achei legal Oh, eita Meu Deus Mataram o Vasco Tu é médico na vida real? Não Mas eu sou Minha classe main Em todo jogo do game É médico Ah, tu só joga de médico Que interessante Tu só joga de médico Abati Tem mais? Será? Eu vou arruxar Lindo Olha o sniper Ué? É um cara de Ué Haca Ping, 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 ping Toma Bom trabalho, rapaziada Hum, tem inimigo próximo Não tem mais inimigo próximo Porque minha OP não está vermelha Física Nada por aqui Opa Tinha algo por aqui Eu bati um Provavelmente tem mais Virada 180 Mortal Fiquem espertos Aí, ó Vai lá, Rambo Jogou granada Ele passou no combo Da direita Não precisa Não precisa se agachar não, galera Tá tranquilo Aí, aí mesmo Abati Prontinho Vamos lá Casar Prontinho Levou o cara do meu squad Defendendo, defendendo Nesse campo, bati esse cara Eu bati esse cara Ai, mas tu de granada Foi bonito isso Ele é um inimigo morto agora Tu vai me dar uma estrelinha Porque tá fazendo a defesa Ah, se capturar ali Vamos dominar aquele Ah, não Mas aí isso é muito valioso Obrigado Tem, tem, tem Tem um garrison deles aqui Uma OP Estão dentro da casa Da direita Esquadrão Esquadrão Abati ele Assim capturar o ponto Uh, que tenso O problema De mim é um carbine Que o dano no jogo Aqui Não é tão forte Aí eu mato os caras Tudo Vamos lá Vamos lá Já vou dar uma olhada Abati Meu Deus Eu dei meus clics Acho que vão matar um monte de gente na defesa Mandei um streak Boa Pois sem querer Esquadrão do tanque Tá precisando de 76 Pegue uma OP Oh Coisa linda Que que é isso Tem onde, Anderson? É Então a gente faz o highlight Tem um cara aqui Bastante cara Tudo quanto é lado Abati Vamos avançando aqui galera Pegando um pouco A red deles não ponta A red deles não ponta A marcação precisa da guarnição deles Bati esse cara Tem mais É ruim ver na fumaça Tem cara pela esquerda Tá querendo me ensinar a jogar meu filho? Tem red deles no ponto aí Taca em granada aqui Taca em granada aqui Nessa direção Falou e morreu Senão vai chegar A red tá ali Abati Abati Capturando Faltando 5 minutos Que jogada O gâmbito Dos americanos Aqui Miss Arms Amor Lê Presidente Os Minha Acredi